A nossa instituição foi alvo de diversos ataques durante essa semana. Ataques que desconsideram o tão falado artigo 5º da Constituição, que vislumbra o princípio da ampla defesa, do contraditório, que deveriam valer para todo cidadão brasileiro. Mas para o policial militar ele foi desconsiderado. O julgamento da ação dos policiais e a condenação sumária ocorreu. Esse julgamento também feriu outro princípio constitucional, devido ao processo legal, que está presente também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 10. Foi esquecido inclusive por autoridades públicas. Nos cabe ressaltar aqui que essa sentença de racismo sobre os policiais ela recai mais diretamente sobre um policial que é pardo e, como disse aqui o nosso corrigedor, ingressou na instituição na cota racial. Mas a Brigada Militar como todo foi julgada por alguns canalhas, eu diria, como despreparada e racista. A Brigada que essa semana foi julgada e condenada por alguns é a mesma que é presente nos 497 municípios desse estado. É a mesma que é a proteção para a mulher agredida, que acolhe a criança vulnerável, que protege idoso, que foi acolhedora para a população do Vale do Taquari, quando dos eventos climáticos, e salvou a população indígena no extremo sul, aqui da capital. Ela é composta por homens e mulheres honrados e nós somos preparados, como eu já citei aqui, em todos os cursos da instituição com ênfase em direitos humanos. E isso não pode ser esquecido e parece que a todo momento, inclusive nesta coletiva, tem que ser repetido. Desde 1990. A nossa instituição é responsável por quase 5 milhões de interações com os gaúchos no ano. Dessas, 14 mil abordagens são feitas por dia. De todas as abordagens, em 2023, se resultou 114 mil prisões. E dessas prisões, nós verificamos que cerca de 70% tem como indivíduo preso uma pessoa branca. E sabem por que motivo? porque foi a pessoa branca que cometeu o crime. Se fosse preto, seria preto. Se fosse amarelo, seria amarelo. A brigada não escolhe cor para abordar ou para prender. Ela se atém aos fatos. ainda no ano de 2023, nós tivemos 311 policiais militares feridos em serviço, atendendo as pessoas. Cinco policiais militares mortos. E eu não me recordo de quem quer que seja se preocupar com isso. Ninguém procurou a instituição para saber esse número. Ninguém. Nós não temos a pretensão ou a arrogância de querer mudar o que as pessoas pensam. Quem não gosta de polícia, sobretudo a militar, é do processo democrático. E nós respeitamos a democracia. Nós, policiais, também não gostamos de criminosos. E não vai mudar. Mas eu quero que o cidadão gaúcho tenha certeza de que a brigada vai continuar fazendo o seu trabalho técnico, atendendo todas as pessoas nos 497 municípios. é isso. Obrigado.